Fotos diferentes com o bebê na mesma pose. Aprenda a usar ângulos e enquadramentos. O que é importante a gente defender aqui? Defender que eu preciso extrair o máximo de cada bebê, de cada cenário, de cada pose que eu tô fazendo. Então, como é que eu faço pra extrair o máximo? Eu tenho, na realidade, três pilares dentro do ensaio como um todo. Eu tenho três pilares pra conseguir fazer render mais fotos. Quais são esses três pilares? O principal de tudo que une esses três pilares é a técnica. Técnica em dois fatores que eu vou trazer aqui. Então, eu tenho o pilar do posicionamento. Eu tenho o pilar do ângulo e do enquadramento. E eu tenho o pilar da composição. E pra esses três pilares, eu preciso do núcleo, que é o que? É o domínio técnico, tanto de posicionamento, domínio técnico e conhecimento, quanto de ângulos e enquadramento, quanto de composição. Porque é muito fácil errar a composição também, né? Se a gente não sabe o que tá fazendo. E por composição, eu não tô dizendo que você tem que ter muita coisa, não. Só tô dizendo que você tem que saber compor aquilo que você tem. Da mesma forma que você tem que saber usar o equipamento que você tem, extrair o melhor dele com ângulos e enquadramentos. Da mesma forma que, se você tiver o domínio do posicionamento, você consegue fazer mais coisas com o bebê. Dentro desses três pilares, se me falta um, ou se me falta o outro, o que eu não posso é ficar refém de três. Então, eu tenho que pensar assim. Ah, se porventura o bebê não me proporcionar o posicionamento. Não é sobre isso essa live, tá? Mas eu tô dando uma explicação prévia aqui. Eu tenho ângulo, enquadramento e composição. Ah, mas Bel, eu não tenho muita coisa pra compor. Mesmo assim, você consegue fazer uma composição. Mas vamos dizer que não dá. Você tem posicionamento, ângulos e enquadramentos. Bel, eu não tenho... Desculpa, a gente vai me trocar o dedo. Bel, eu não tenho nem composição e não consegui fazer o posicionamento. Então, te resta ângulos e enquadramentos. E aí, você tem que fazer o milagre da multiplicação. Eu tenho... Escuto, às vezes, né? Às vezes que eu digo, porque a pergunta que mais fazem pra mim é sobre equipamentos. Mas eu escuto, às vezes, sobre que ângulos que não podem faltar na fotografia newborn. Então, primeiro, vamos partir do princípio que você não deve se apegar à nomenclatura de ângulos. Como assim, Bel? Se você for estudar na fotografia básica mesmo sobre ângulos e enquadramentos, você vai ver vários tipos de enquadramentos e tipos de ângulos. Por exemplo, plonger, contraplonger, falando de ângulo, falando de enquadramento plano americano, plano X, plano Y. Quando você fala de ângulos e enquadramento na fotografia básica, você tá falando de direcionamento de modelo. Então, quando eu falo de um plano americano, por exemplo, eu tô cortando a perna. Como é que eu faço isso no newborn? Ele tá deitado, ele tá em outra posição. Então, não se apeguem à nomenclatura por conta disso. A gente precisa entender o posicionamento e também o posicionamento do nosso corpo em relação àquilo. Porque eu tô fotografando em cima de um puff, ou em cima de alguma coisa, e o bebê normalmente tá deitado. E se ele tá em pezinho, ele tá dentro de um balde. Então, o plano americano, como é que ficaria? Vou cortar ou o quê? Então, não se apeguem a isso. Vocês têm que se apegar ao que eu posso fazer, de que forma eu posso fazer esses cortes, nesses enquadramentos, pra que eu consiga extrair o melhor mesmo. Então, vamos lá. Quais ângulos favorecem? Ou quais ângulos não devem faltar? Então, a gente tem que partir do princípio que o quê? Eu posso fazer tudo que é tipo de ângulo. O pior que pode acontecer é ficar feio. Mas vamos lá. Se eu falo... Vocês devem ter ouvido aqui... Ai, vou fazer uma pergunta. Eu quero que vocês participem. Quem aqui já ouviu dizer que fotografar o bebê de baixo pra cima é errado? Coloca aqui. Eu. Escreve aqui. Quem já ouviu dizer que fotografar recém-nascido de baixo pra cima, assim, aparecendo a narina, está errado? Coloca aqui no comentário, por favor. E, gente, não tá errado. Fotografar de baixo pra cima é um ângulo contra plonger. Fotografar de cima pra baixo é um ângulo plonger. Agora, o que eu preciso olhar? Se eu fiz essa foto de baixo pra cima e não favoreceu o bebê, não devo fotografar de baixo pra cima. Existem bebês que ficam completamente desfavorecidos nesse ângulo. Mas ele não está errado. O ângulo contra plonger é um ângulo muito utilizado para alongar a modelo. Só que isso, normalmente, como eu falei, é feito com uma modelo que está em pé. Ela está em pé, eu faço o ângulo de baixo pra cima e aí eu alongo. Existem várias fotógrafas de gestantes que costumam fazer muito esse ângulo e parece que ela tem 3 metros de perna, a pessoa. Eu, particularmente, acho incrível. Eu acho lindo mesmo. Mas quando eu faço isso com o newborn, eu não favoreço. Por quê? Porque eu não quero trazer a ideia de que o bebê é alongado. Eu quero justamente trazer a ideia de serenidade, de fragilidade, de pequenininho, sabe? Aquela coisa gostosinha, bolinha. Então, é por isso que normalmente não se faz, mas não significa que não possa fazer. Em alguns casos, eu faço contra plonger na macro e acho incrível. E os meus clientes também acham incrível. Então, assim, não é que está errado. Isso vai muito de gosto pessoal e vai muito de favorecer o bebê. Aí é com você. Se você decidir fazer e mostrar as narinas do bebê e achou que isso está bonito, seu cliente vai te procurar pelas fotos que você faz. Tenha isso em mente, tenha consciência disso. Mas não está errado, ok? Aí, seguindo aqui. Quando você entende quais os ângulos você deve fazer na fotografia newborn, o que que acontece? Agora, eu primeiro falei que não tem errado, né? Que tem o que favorece, tem o que não favorece. E muito é questão de gosto. Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai falar de artistas pintores. Existem inúmeros pintores talentosos desde a antiguidade até os mais conhecidos na atualidade, por exemplo. E aí, tem estilos completamente diferentes. Alguns agradam um estilo, outros agradam outro estilo, mas não está errado. Às vezes o pincel é mais grosso, às vezes o pincel é mais fino. Tem o estilo Da Vinci, por exemplo, e tem o estilo Romero Brito totalmente diferente. Pinturas totalmente diferentes. Mas não tem certo e errado. Tem gosto, tem estilo. Às vezes você aprende, faz um curso, faz um curso de bordado, por exemplo. Aprende a bordar do jeito que o professor ensinou, mas depois você fala, eu quero bordar de outro jeito. E é tudo bem. Isso que a gente tem que levar em consideração, tá? E aí, quando você aprende quais são os ângulos que mais favorecem o bebê na sua ideia, você consegue ter uma noção do que fazer na hora que vai fazer, como você pode fazer render o seu ensaio usando ângulos. E o mais importante, o que você ganha com isso? Qual é a oportunidade que tem aqui? Redução de tempo. Então, não só isso. Você consegue um aumento na sua produtividade, conseguindo mais fotos para vender para o seu cliente. Você consegue uma redução de tempo no seu ensaio, consegue fazer o seu ensaio ser mais produtivo em menos tempo. é uma das formas de otimização. Você consegue não gastar tantos cliques do seu equipamento, que o equipamento, ele tem um tempo de vida útil. E quanto mais você clica, mais velho ele vai ficando. Então, você consegue economizar a vida útil do seu equipamento. E você não fica tão aflito fazendo a dança da chuva em volta. Gente, como que economiza tempo? Você economiza tempo não só ali durante o ensaio, como na hora de fazer a seleção. porque eu falo com pessoas todos os dias. Tem gente que chega a fotografar, faz 500, 600, 700 fotos de newborn e tem dificuldade de tirar 15 fotos dessa quantidade. Eu já falei com pessoas assim. Já pensou? Não tem certo e errado aqui, gente. Você pode fotografar, fazer 100, 200, 300, até mil fotos se você quiser. Mas imagina você com mil fotos e não conseguir filtrar 15. primeiro porque você vai levar um tempo pra observar essa quantidade de fotos e segundo porque isso não necessariamente você só fotografou mais, mas você não fez render mais fotos. E aí essa ideia de ficar rodando em volta do bebê ali fazendo a dança da chuva faz com que você perca tempo. Você fica ansioso fazendo aquilo e no final das contas isso não rendeu nada. Você só ficou ali sem saber exatamente o que fazer. Então é importante que a gente consiga compreender esses processos, tá? E aí as pessoas falam assim, ah, não consigo fazer o ângulo correto. O ângulo e o enquadramento ele também pode ser influenciado pela lente ou pela distância focal. Não vamos colocar lente aqui, tá? Como assim, Bel? Se eu disser pra você que eu uso uma câmera 5D Mark III com uma lente 35mm você pode pensar assim, hum, uma lente 35mm é boa. E eu vou responder que sim, é excelente. Só que aí se você comprar uma lente 35mm e for usar ela numa câmera cropada ela vai te dar o resultado de umas 50mm. E aí o que que acontece? Você percebe que a sua distância em relação ao bebê é diferente da minha. Ué, eu tenho que ficar mais longe do bebê. A distância focal mudou. O fator de corte mudou. E outra coisa, quando eu vou fazer cortes, quando eu quero fazer enquadramentos de cima. Se você usa umas 50mm numa câmera crop, por exemplo, que dá um resultado de uma 85mm você nem tem espaço suficiente pra fazer uma foto mais de cima, pra fazer um ângulo mais aberto. Então tudo isso pode influenciar. Eu não tô dizendo que você tem que trocar de equipamento. Eu só tô dizendo que você precisa ter esse conhecimento pra compreender de que forma você vai trabalhar melhor com o equipamento que você tem. Olha quantos pontos que a gente precisa avaliar. O que que eu gosto na 35mm que é diferente da 50mm? Que eu usei 50mm por muito tempo. A 50mm ela é considerada mais ou menos o que o nosso olho vê. O nosso normal. Então 50mm é a lente mais próxima do normal. A 35mm ela aproxima um pouco o centro e distorce um pouco as bordas. Então dependendo do que eu vou fotografar ela pode ser ruim. Mas eu gosto de fotografar newborn com ela. Porque ela aproxima e ela dá a ideia da bolatinha. Tem gente que fala a bebê fica muito cabeção. É gosto? Eu gosto. Mas é uma questão de gosto. Compreende? Então a gente tem que entender um pouquinho de cada processo. Tudo isso pode impactar. E aí tem mais uma questão. A altura do seu puff também pode impactar. Você sabia disso? Pergunta como é que eu sei disso. Uma vez eu dei um curso presencial há muito tempo já. e aí na hora de... Teve uma aluna que não conseguia ajustar. Ela tirava foto tirava foto e aí eu fiquei prestando atenção nela. E aí eu entendi uma coisa eu peguei um caixote coloquei na frente do puff falei pisa aqui e agora faz. E aí ela acertou. E eu falei a altura do puff pra você tá muito alta pra você. É isso. Tá muito alta precisa ser mais baixo ou você vai precisar sempre subir numa banquetinha alguma coisa pra fotografar mesmo bebendo puff. então até isso influencia. Outra coisa ai não sei quantos ângulos eu devo fazer não se apegue a quantidade se apegue a qualidade porque como eu falei não adianta tirar 500 fotos e aproveitar 15 ou nem conseguir aproveitar 15 então você tem que se apegar ao que? Não é a quantidade porque no final das contas você vai acabar limando a maioria das fotos que você fez. É sim a qualidade se eu fizer 10 fotos e eu puder aproveitar essas 10 aí fechou agora se eu fizer 100 e só aproveitar 10 o que foi melhor? Compreende? Eu posso aproveitar 100% ou 10% então a quantidade não é um fator determinante é a qualidade é o resultado pra isso eu também preciso colocar em ação. Outra coisa não sei não sei qual lado virar a minha câmera vai fazer o ângulo na diagonal e a galera tem dificuldade não se preocupem gente que esses pontos aqui a gente vai fazer na prática então vamos lá existe um jeito errado de fazer? sim o jeito errado é um jeito que não favorece o bebê existem casos em que eu faço foto e eu não gosto do resultado mas não tá perfeito o posicionamento a produção o ângulo o enquadramento tá tudo ok mas o bebê não ficou bom naquela pose aquela pose não favoreceu às vezes o que eu faço? eu descarto eu mudo porque eu não quero uma foto que não favoreça às vezes o bebê ficou estranho esquisito e ele não é não é daquele jeito e isso tudo pode ser por conta do ângulo que eu fiz ou do posicionamento que eu fiz então eu tenho que ajustar o jeito errado é não prestar atenção nisso e fazer coisas que não vão favorecer o bebê e o que que tá certo? o que que é o correto? então já que não favorecer o bebê é o jeito errado o jeito certo é quando eu favoreço o bebê então eu quero favorecer o bebê aí a gente vai mostrar ali como é que a gente faz eu vou dar pra vocês deixa eu ver aqui uma, duas vou dar bastante dica legal ali na prática agora a gente vai ali pra outra área então que eu vou começar a prática com vocês tá? vamos lá então o que que eu vou ensinar a vocês aqui? primeiro eu vou ensinar a vocês a fazer pelo menos seis fotos diferentes sem incluir absolutamente nada com o bebê no bebê foi isso que eu disse no bebê sem incluir nenhum acessório nem nada só ângulo e enquadramento mesmo então partindo desse princípio a gente vai fazer ainda planos eu tô falando de ângulos mas a gente vai também pros planos né são os enquadramentos então o primeiro ponto aqui a diagonal eu vou ensinar eu vou mostrar aqui ó vou pegar aqui vou fazer uma foto vou fazer um teste rapidão que eu nunca sei antes deixa eu molinho tá molho o tripé peraí peraí deixa eu ajeitar o tripé que tá mole aí agora dá pra beber que beleza deu? deu ó fiz uma foto agora vou fazer a diagonal dela e aí eu vou mostrar o antes e depois e explicar uma técnica que vai ajudar vocês então vamos lá primeira sem diagonal segunda com a diagonal bem sutil ó peraí deixa eu deixar retinho aqui pra mostrar certinho que tá com então aqui e aqui ó tá isso que foi bem sutil agora vou fazer um bem diagonal ó vou virar bem e agora a dica de ouro da diagonal ó agora eu virei bem vai sim mesmo que de qualquer jeito vai refletir ó primeira sem nada segunda sutil e terceira bem bem virado então vamos lá a cabeça do meu bebê tá aqui do meu lado esquerdo eu vou virar sempre a minha câmera para o lado que está a cabeça do bebê então você está dirigindo um carro a cabeça do bebê tá pro lado esquerdo você vira o volante pro lado esquerdo se você virar pro lado errado vai acontecer isso aqui ó vai pegar o bebê escorregando lado certo lado errado então toma sempre esse cuidado na dúvida dá o pisca assim ó fecha o olho fala o lado direito pisca virou o volante tá aí fechou então a gente tem aqui a dica do volante pra você não errar mais a diagonal fiz um sem diagonal um com a diagonal bem sutil e o terceiro com uma diagonal mais elevada né mais exagerada mas mesmo assim sem exagero ainda então agora olha só falando de enquadramento eu vou pegar o plano geral certo que foi o que eu mostrei pra vocês então aqui no plano geral eu vou pegar bem aberto deixa eu só tirar esse aqui daqui eu vou pegar aqui ó bem aberto fiz um plano geral pega o corpo todo do bebê corpo todo bem aberto agora ainda no plano geral cheguei mais perto bem quente centralizando o bebê agora no plano geral aberto diagonal diagonal no plano geral mais fechado diagonal aqui eu já tenho quatro agora eu vou levantar e ainda no plano aberto eu vou fazer aqui ó de cima e na diagonal e ainda no plano aberto eu vou vir pro ladinho e fazer de cima na diagonal todas essas aqui eu fiz no plano aberto só mudando o ângulo o plano é o mesmo ó lá vou até aqui já aquela que eu mostrei errado então ó uma duas três quatro cinco seis opa seis aqui só no plano agora vamos plano e ângulo junto vamos de ângulo na real né então a primeira dica de ângulo lembra que eu falei do plonger e do contraplonger se eu vier aqui ó no contraplonger que é um de baixo pra cima e aí eu venho aqui no plonger de cima pra baixo tipo self olha a diferença que eu tenho aqui ó bebê que a gente gosta de ver e bebê opa bebê alongado não adianta ó essa é a diferença não acho que o ângulo de baixo pra cima favoreça o bebê nessa situação seguimos então a dica aqui é sempre pega um posicionador pretinho pra quem não tem uma boneca pra treinar como essa faz o que usa um bichinho vou pegar vamos pôr um bichinho daqui a pouco eu coloco um bichinho e mostro pra vocês deixa eu só continuar um posicionador pretinho vamos imaginar que o bebê é um unicórnio unicórnio tem chifrinho na testa olha só pra onde está apontando aqui ó um pouquinho acima do olhar então eu posso fazer uma foto aqui na direção do olhar e uma foto um pouquinho acima da direção do olhar e com isso eu já tenho diferença também ó ah Bel a diferença é sutil mas ela existe é aqui ó na verdade tá mais de cima e mais reto seguindo agora eu vou aqui ó fazer uma sequência misturando ângulo e enquadramento vou fazer uma foto bem aleatória aqui só pra gente saber a divisão tá tá beleza então vamos lá plano geral mais de baixo um pouquinho reto mais aberto um plano geral mais de cima duas plano geral mais perto três diagonal quatro diagonal mais aberta cinco diagonal mais de cima seis agora me aproximo e faço um corte com espaço positivo e espaço negativo que é isso aqui ó tem que mostrar daqui espaço positivo espaço negativo olha que lindo amo esse corte aí eu venho mais um aqui ó bem no perfil do bebê e mais um ainda que eu gosto e aí posso fazer um corte uma foto bem bem na diagonal que eu também gosto de cima e outra bem bem diagonal aqui de cima fechou agora vou mostrar pra vocês vamos lá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze aqui foi o marco onze fotos aqui ó falei que ia mostrar seis mas acabei mostrando onze qual é a ideia central é eu conseguir fazer o máximo possível isso que ali ó eu não fiz variação com acessórios foi só uma variação com o bebê na mesma pose sem incluir nenhum acessório então gente se eu tivesse um pacote dez por exemplo eu consigo entregar um ensaio de dez fotos numa única manta se eu quiser sem nada de acessório variando ângulos e enquadramentos existe a possibilidade eu não preciso ter um monte de coisa ou milhares de coisas então a minha dúvida quando o bebê tá difícil né que a gente coloca no app o ângulo que dá pra fazer no app porque eu não consigo fazer muita foto com ele enroladinho mas olha só talvez esteja se limitando a só uma questão por exemplo vamos lá tem um wrap aqui vamos enrolar ela aqui então a primeira coisa que eu tenho que pensar gente eu não vou fazer o enrolado total vou só enrolar pra gente fazer uma comparação aqui o que eu tenho que pensar eu posso usar as mesmas as mesmas coisas que eu mostrei aqui porém o que você não pode é se limitar a uma coisa só por exemplo ah eu só coloquei o bebê ali deitadinho no lugar você pode ir pegando o bebê e trocando ele de lugar deitando deixando mais em pé deixando mais de lado fazendo mais de cima ó eu enrolei só com esse aqui mesmo então beleza estou com o bebê aqui então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar ele aqui viradinho pra mim beleza está aqui viradinho pra mim só aqui eu já consigo fazer quase tudo que eu mostrei pra vocês vamos lá então aqui ó plano geral mais aberto plano geral mais fechado duas diagonal 3 diagonal diagonal de cima 4 espaço positivo e espaço negativo aqui 5 bem de cima um corte 6 perfil 7 beleza fiz aqui agora o que eu posso fazer posso deixar o bebê bem de barriguinha pra cima agora e fazer mais umas assim vou fazer inteira e vou fazer bem de pertinho eu fiz quase nada aqui mas olha só ó lá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 fotos então o que pode estar acontecendo é só a sua limitação de achar que só porque teve que enrolar o bebê no wrap ele tá difícil não dá pra fazer mais nada lembra que eu falei se você não consegue posicionamento qual é o pilar que você usa ângulos, enquadramento e produção considerando que eu não tô usando nada não tô fazendo variação de produção aqui que eu poderia colocar um gorrinho tirar um gorrinho colocar um bichinho tirar um bichinho e aí eu faço render aí depois eu posso tirar o bebê daqui e colocar ele em outro lugar é colocar numa caminha ou num caixote no que tiver trocar a manta se fosse o caso de trocar de composição entende? mas aqui numa mesma composição eu consigo fazer sim a mesma variedade de ângulos entendi beleza? tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar aqui? não, só isso mesmo era mais uma dúvida então, tá bom obrigada pela participação um beijo imagina, obrigada viu só gente não tem às vezes a gente se limita mesmo nessa questão que, oh meu Deus o bebê teve que rolar no app parece que o mundo acabou mas não dá pra continuar fazendo a coisa acontecer mesmo assim então é isso que a gente tem que ficar sempre atento né a gente mostra por exemplo lá no treinamento newborn a galera vê com detalhe porque consegue ver em mais de 10 ensaios de bebê completos a gente consegue mostrar o passo a passo o tempo todo então é uma forma de você conseguir fazer ali mas dá pra fazer sim a gente tá mostrando aqui que dá só que a gente tem muitas vezes a crença de que enrolou o bebê no rep que é bom o ensaio não dá pra fazer mais nada mas dá feito? Bel quando iniciamos e só temos flash da máquina qual é o melhor ângulo enquadramento? exatamente o mesmo a sua luz não impacta nos ângulos e nos enquadramentos ela impacta na sua iluminação tá isso que tem que ficar claro iluminação é uma coisa ângulo enquadramento é outra coisa claro que eu uso a ferramenta a meu favor mas o ângulo enquadramento pode ser feito independente da luz que eu tô usando beleza? sem flash externo dá pra fazer foto de perto sem fazer sombra? dá você tem que saber direcionar a sua luz se você usa um flash da câmera você vai tá perto demais aí você tem que ver se existe a possibilidade de diminuir a potência ou de colocar alguma coisa que diminua colocar um modificador mas gente aqui é uma a gente tá trazendo aula de de ângulos quase que eu falei iluminação que a gente já tá entrando na iluminação lente 1855 do kit dá pra fazer esses ângulos dá gente com qualquer lente dá pra fazer qualquer ângulo a questão que eu falei pra vocês é a questão ótica mesmo distância focal a distância sua em relação ao bebê a altura porque se eu fosse fotografar com uma 50 aqui por exemplo vou pegar uma 50 ó meu fulano geral bem aberto com a 50 beleza já mostro pra vocês o resultado daí me passa 35 não vou sair do lugar tá vou me manter nesse lugar aqui e agora vou fazer uma foto aqui ó com a 35 nesse mesmo lugar olha a diferença com a 35 e com a 50 agora eu vou de perto aqui ó tem que mostrar mais devagar pra as pessoas perceberem deixa eu mostrar então de novo calma com a peraí com a 35 35 olha só como o bebê dá pra ver ele todinho e o puff ainda e com a 50 ó só o bebê agora eu vou fazer mais de perto aqui então ó tô com a 35 pra eu pegar o plano geral aqui ó agora se eu me mantiver aqui e usar a 50 a minha distância muda ó agora olha a diferença sem sair do lugar com a 50 com a 35 50 35 beleza? então é isso que eu preciso olhar porque eu preciso entender qual é o equipamento que eu tenho e se ele tem alguma limitação que limitação é essa e de que forma eu tenho que me posicionar Oi Bel tudo bem? tudo bem e aí qual que é essa dúvida? tá bem baixinho não tô conseguindo te ouvir direito tá vou chegar mais perto tá beleza seguinte eu uso muito roupinhas no bebê né e eu tenho porque peladinho eu tenho bastante dificuldade agora devido ao frio né então eu queria uma forma de conseguir mais fotos de roupinha com ângulos e enquadramentos Fran da mesma forma que a gente mostrou aqui com o bebê pelado é igualzinho a roupa ela não muda na pose de bundinha sim na pose de bundinha na pose de bracinho em todas as poses que você conseguia a gente mostrou uma pose aqui porque a ênfase da aula é ângulo enquadramento mas bebê pelado ou bebê enrolado no wrap a gente mostrou aqui pelado enrolado no wrap ou se fosse com roupinha na pose de bundinha mesma coisa segue a mesma sequência de ângulos enquadramento isso não deve te impedir de fazer as suas variações então ela é exatamente igual tá bom beleza você pode usar exatamente e aí você vai aí você pode usar os outros pilares que eu falei também vai trocando pose vai trocando acessórios na cabecinha mas o que você mais vai conseguir é no ângulo e no enquadramento e aí você pode utilizar a mesma sequência que a gente mostrou aqui tá bom? Certo então Tem mais alguma dúvida aqui? Já vou colocar em prática Massa Tem mais alguma dúvida que eu posso te ajudar aqui? Não por enquanto era isso Então tá bom Esse tema sim Tá bom Obrigada pela participação e se tiver dúvidas de outros temas é só vir no 801 e fazer sua pergunta aqui tá bom? Certo então Obrigada Fran Um beijo Gente ó a mesma basicamente a mesma dúvida do tipo se o bebê não deixar fazer pose e eu tiver que enrolar no wrap o que eu faço? Segue o mesmo direcionamento segue a mesma estrutura ângulos e enquadramentos eles não são definidos ou limitados pra bebê que só faz a pose X ou só faz a pose Y ou só se tiver de roupinha ou só se tiver luz natural não gente ele tá o ângulo enquadramento não dá sozinho nessa vida está independente então você pode usar da maneira que achar melhor e aí e aí e aí Tchau, tchau.